Fala Alcatéia, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje a gente vai falar sobre como você montar uma mochila de 10 litros para a sua aventura. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Bom, muita gente, quando é perguntada ou quando pensa em comprar, uma mochila para a sua aventura, acha que você deve iniciar logo de uma mochila de ataque, ou de uma mochila um pouco mais cara de hidratação. Por que isso é um grande problema? Porque a gente acostuma as pessoas a gastarem muito para atividades que nem sempre elas vão fazer com tanta frequência, o que não é um problema para quem de fato pode gastar muito. Quem já acompanha nossos vídeos, já me viu portando a Scout da Gear Line e uma Legend da Cyanide. E dessa vez eu estou portando essa Ketua NH100 de 10 litros. A gente veio fazer uma trilha, eu e o Everardo Leão hoje. E bom, aí você pensa, ah Thiago, uma mochila de 10 litros vai suprir as minhas necessidades? Se você souber montar ela bem, com certeza. Primeiro, essa daqui é uma Ketua, como eu falei, então é uma mochila que tem uma resistência bacana, não tem faixa peitoral, muito menos barriqueira, e ela é basicamente isso, costado, um bolso principal e um bolso frontal. Eu vou mostrar o que tem nesses bolsos para vocês entenderem o que é uma mochila minimamente bem montada, o que são os itens essenciais para uma trilha rápida de um dia e para que vocês possam entender como acrescentar tudo isso de uma forma sem que você gaste muito dinheiro. Então vamos lá. Eu vou partir aqui desse bolso inicial, que é o bolso da frente dela, tá bom? Ele vai abrir aqui. E o que é que eu vou ter nesse bolso? Um carregador solar, aqui, vocês podem vê-lo. O cabo do celular, para que, caso eu precise recarregá-lo, eu uso o carregador solar. Uma lanterna, essa daqui é a minha LED Lancer Pro 25, SL Pro 25, e um ganso multifunção. Caso eu precise consertar algo, aqui eu tenho as diversas chaves, alicate, etc. E aqui a lanterninha, caso eu precise de iluminação. Lanterninha tática de EDC. Eu ainda tenho a chave de casa, poderia ser a chave do carro. E eu tenho alguns sacos Zip Lock, onde eu posso acomodar, por exemplo, o celular, a carteira, para que eles não molhem com facilidade, caso chova ou algo do gênero, beleza? No caso, eu acabo tendo que atravessar um fórrego mais fundo. Ok, vou guardar tudo isso. Show! Terminei esse bolso aqui. Eu mostrei aí sete, oito itens que já são fundamentais, e que você não precisa de muito para adquiri-los. Uma garrafa d'água de um litro, já tomei aí quase 600 ml. A jararaca, minha faca. Um pacote de linguiças, daqueles que você não precisa carregar gelado, resfriado. Então, aquelas linguizinhas fininhas. Um kit de fogo, que é aquele onde eu carrego, enfim, várias iscas, várias formas de fazer fogo. E, por último, mais ou menos importante, o tripé que está segurando o celular, que é um tripézinho pequeno de alumínio. Nada mais do que isso. Isso me permite que eu carregue pouca carga, então eu devo ter carregado menos de dois quilos nessa mochila. E me permite que eu tenha uma mobilidade muito maior, sem ocupar uma grande área das costas, sem ter que estar o tempo todo cansando, que é algo do gênero, tá? Então, é uma mochila de dez litros, que está bem montada, e está com os itens essenciais para que eu realize aquela trilha rápida, tá? E, inclusive, eu ainda posso agregar mais itens, tá? Se eu quisesse, por exemplo, agregar uma rede daquela de nylon, sem problema eu colocaria ela aqui e duas cordas ou os armadores. Caberia tranquilamente, tá? Se eu quisesse acoplar, sei lá, mais uma camisa, também caberia sem problema. Se eu quisesse colocar, sei lá, uma toalha daquela minha fininha, né, azulzinha pequena, que é uma toalha de microfibra, também sem problema. Tá? Então, eu teria todos os itens que eu preciso para realizar essa aventura, né, que a gente fez uma trilha relativamente puxada, mais ou menos um quilômetro, e terminamos ela, fizemos o almoço, já estamos descansando, a Vera está tomando banho, e eu estou aqui com todos os meus itens apostos e já guardados dentro da mochila. Então, é isso. Você viu como você pode montar uma mochila de dez litros, completinha, sem um gasto muito grande, sem ter que portar uma carga muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e vamos para a natureza. Um abraço!